Hummm, virou uma bomba! O apresentador do SBT, Dudu Camargo, é acusado de assediar garoto de 13 anos. Entenda a história, bloco social começando. Oi gente, Dudu Camargo, apresentador do SBT, foi acusado de assediar um menino de 13 anos de idade pelas redes sociais nessa última terça-feira 26. O irmão do jovem publicou prints das mensagens enviadas pelo jornalista do SBT. Dudu Camargo se envolveu nessa mais nova polêmica. Tudo começou quando uma jovem, identificada como Eduarda, publicou um vídeo expondo a situação. Segundo Eduarda, Dudu Camargo enviou mensagens ao seu irmão, que tem apenas 13 anos, pedindo fotos e incentivando o menino a encontrá-lo para se prevenir. Dudu enviou apenas as mensagens temporárias, que somem após serem lidas. Porém, Eduarda tirou uma foto do celular do irmão e expôs as mensagens. Ele gosta de ficar mandando mensagens para crianças menores de idade. Ele mandou mensagem para meu irmão, que tem apenas 13 anos e está escrito uma biografia que ele tem só 13 anos. E mesmo que não tivesse, estava nítido que ele é uma criança, mandando mensagem de modo temporário ainda para sumir depois que ele lesse. Mas sorte que eu tirei fotos. O vídeo de Eduarda foi repostado por alguns perfis de notícias de celebridades no Instagram. Logo viralizou. Internautas foram às redes sociais de Dudu Camargo xingá-lo e cobraram um posicionamento do jornalista. Até a publicação dessa matéria a semana inteira passou e Dudu não mencionou nada sobre o assunto. A gente aguarda as novidades. Bloco Social, notícias.